E aí, eu sou o Gui Barreto. Hoje a gente vai falar sobre slap, para você que está começando do zero. Se você sempre admirou essa técnica, mas sempre achou muito difícil e nem sabia por onde começar, esse vídeo vai ser um ótimo ponto de partida para você. E antes da gente começar, eu queria pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, a primeira parte e mais importante do slap é a postura. O que você tem que fazer? Você vai apoiar o seu braço aqui no corpo do instrumento e vai ficar nessa posição aqui, como se fosse um joinha, e você vai posicionar o polegar de forma que você consiga bater nas cordas aqui nessa parte, depois da última casa e depois puxar a corda de baixo. Tem que ser essa posição aqui, tá bom? O importante é você conseguir fazer esse movimento. Claro que existem exceções, né? O pessoal que não segue muito essas regrinhas que eu estou falando, né? O Flea do Red Hot Chili Peppers, por exemplo, ele não está nem aí, né? O cara toca de longe, bate forte aqui no instrumento, não segue muito as boas práticas, né? Tira um puta som do instrumento, mas aí é questão de experiência, né? O cara já está há anos tocando, começou lá nos anos 80, enfim. Eu tenho certeza que o jeito que ele faz não é muito saudável para o corpo, mas ele se vira bem assim. O que eu indico você a fazer? Estuda bem a técnica do jeito que eu estou passando, e aí depois que você tiver mais experiência, você toma as suas próprias decisões sobre como fazer para criar a sua identidade. Mas, enfim, eu indico no começo fazer desse jeito que vai ser mais saudável para você. Você não vai se machucar, você vai estar com a postura correta, e com certeza você vai tirar um som melhor. Vamos lá. Esse movimento aqui de bater o polegar no braço do instrumento, a gente vai chamar de thumb ou de slap, tá? Isso cria um pouquinho de confusão, porque a gente geralmente fala que o slap já é fazer isso daqui, né? Tudo junto. Mas, se você pegar livros de teoria, livros de métodos sobre slap, você vai ver que isso daqui é o slap, tá? Ou thumb. Ele fica com esse som aqui, ó. Repara que eu não estou fazendo isso aqui, ó, mexendo o braço todo. O que eu estou fazendo? Eu estou mexendo o meu antebraço, ó. Essa parte aqui está bem parada, e essa parte do antebraço aqui que se mexe, ó. Você vai bater bem aqui nessa parte da madeira, do braço, onde é depois da última casa. O som vai sair porque você vai fazer a corda bater aqui. E para você treinar o slap ou o thumb, eu vou te passar um exercício com um metrônomo bem simples, que já vai facilitar a sua vida. Eu vou soltar o metrônomo a 80 BPM, e eu vou tocar as notas Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si, tá? Basicamente é a escala de Mi menor. Vai ficar... Tá bom? E depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa na corda de baixo. Em cima de Lá menor. Agora eu vou soltar o metrônomo a 80 BPM, e a gente vai tocar duas notas por tempo. Eu tô fazendo com notas mais longas, mas você pode fazer meio estacato também, ó. Tá bom? E aí quando a gente puxa a corda com o indicador, eu tô fazendo o pop ou o pluck. Repara que eu não tô fazendo isso aqui, ó. Eu não tô colocando o dedo lá atrás da corda e puxando ela inteira. É um pedacinho, essa pontinha do dedo aqui, que eu vou pegar na corda e puxar ela. E geralmente vem acompanhado do slap, né? Eu toco o slap e depois o pop. Parece aquela música bet balanço? E aí seguindo essa lógica de fazer o slap e o pop, eu vou pegar o mesmo exercício que a gente fez agora há pouco e vou aplicar o pop, tá? Então a gente vai fazer Mi, Fá sustenido, Sol, aí é o que a gente não faz, tá? O que era? Agora vira. O que eu fiz? Eu só coloquei as oitavas, né? Mi, Mi, Fá sustenido, Fá sustenido, Sol e Sol. A mesma coisa aqui embaixo, Lá, Lá, Si, Si, Dó, Dó, Ré, Mi. Tá? Vou fazer com o metrônomo agora. Bom, depois vamos fazer com o metrônomo. Depois que você já estiver confortável com o slap e com o pop, a gente vai colocar algumas articulações. Por exemplo, o hammer-on e a ghost note. O hammer-on é bem fácil, né? Você vai pegar uma nota, fazer o slap e martelar ela com o outro dedo, ó. Você faz esse ligado aqui. É muito usado no slap. Funcionaria no pop também, né? Mas aqui no nosso exercício a gente vai colocar no slap, tá? Vai ficar... Vamos fazer isso aí, ó. Vamos fazer isso aí. Se inscreva no canal. Bom, agora as Ghost Notes. A Ghost Note pode ser colocada tanto no Slap quanto no Pop. Vamos começar pelo Slap. Eu posso simplesmente abafar as cordas aqui e tocar uma nota morta aqui. Vai ficar só o som percussivo. E aí eu variando com notas fica um som bem legal. Tenta sempre aplicar em cima desse exercício que a gente já fez. É só ir variando as técnicas em cima dessas notas. E aí no Pop ficaria... Do mesmo jeito que eu abafava no Slap, eu abafo no Pop. A minha mão está abafando as cordas aqui. E quando eu puxo aqui, não sai som de nota. Não tem tom. É só som percussivo mesmo. Então fica. Bom, e a terceira opção de nota fantasma seria... Eu fazer o percussivo aqui, na mão esquerda. Você já deve ter visto algumas linhas de baixo assim, né? Que rola o percussivo tanto na mão direita aqui, quanto na mão esquerda, né? E aí com isso a gente pode fazer várias combinações no groove, né? Então fica... Sacou? E aí mais uma vez a gente vai usar aquele exercício pra colocar mais essa técnica. Então a gente vai fazer isso, ó. O slap, a mão esquerda batendo aqui, o slap abafado e o pop abafado. Fica. Não precisa fazer tão rápido ainda, mas a gente vai colocar desse jeito aqui no groove. Bom, vamos fazer uma última vez esse exercício aqui com o metrônomo, que ele já aplica quase todas as técnicas que a gente viu hoje e aí você vai ficar mais seguro tocando no tempo e desenvolver melhor a sua técnica. Vamos lá. Você viu que nesse exercício eu apliquei o slap, o pop, os dois abafados, a técnica aqui de percussivo na mão esquerda e o hammer on. Esses foram exercícios simples para você ter o primeiro contato com a técnica de slap. Porém eles são muito eficazes, se você treinar eles direitinho com o metrônomo no tempo, você vai se desenvolver muito mais rápido do que você imagina. A gente tem uma infinidade de variações sobre slap e outras técnicas dentro disso daqui que eu falei, mas começa daqui que vai dar certo. O segredo é sempre repetição. Quanto mais você fizer isso com o metrônomo repetir, melhor e mais rápido você vai se desenvolver. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante para eu continuar produzindo conteúdo para vocês. E se você quiser ter aula de baixo comigo, entra no meu Instagram, arroba gui__barreto e me manda uma mensagem. É isso aí, um abraço e até o próximo Groove. Tchau. Tchau. Tchau.